A gente abre essa edição trazendo a informação de mais uma morte no trânsito. Hoje à tarde um caminhoneiro morreu preso às ferragens após a carreta que dirigia sair da pista e tombar. O acidente foi na rodovia que liga a S482 a Castelo. A cabine do caminhão ficou totalmente destruída. O veículo ficou de cabeça para baixo após capotar e cair nesse barranco de aproximadamente 5 metros às margens da pista. O acidente ocorreu por volta das 3 horas da tarde. O motorista Robert Oliveira de Moraes morreu na hora. Agora passa um pouco das 18 horas e o trânsito aqui na S166 está interditado nos dois sentidos para a retirada do caminhão. A informação que a gente tem é que o motorista vinha do trevo de duas barras e seguia em direção a Castelo. Após passar por essa curva ele teria perdido o controle do caminhão e tombado bem aqui, onde a gente consegue ver essas marcas no asfalto. O rastro deixado na pista mostra o caminho que o caminhão fez até cair nas margens da pista. Foram necessários dois guinchos para puxar o veículo. A polícia militar e a perícia estiveram no local. As causas do acidente vão ser investigadas. O corpo do motorista do caminhão foi retirado das ferragens pelo corpo de bombeiros e encaminhado para o SML de Cachoeiro. A pista foi liberada.